3 de março, 2024, olha aí e a Tua vontade infinita me perdoar eu ser o meu servidor e te dar o meu coração eu quero sentir o calor mais uma vez a Tua ternura Senhor a Tua ternura Senhor vem me abraçar eu quero a vontade infinita me perdoar eu quero crescer o calor e te dar o teu coração hoje é 3 de março, 2024, caminhada penitencial da arquidiocese de Fortaleza o tema peregrinos da esperança em oração peregrinos da esperança em oração é o tema da caminhada penitencial 2024 e aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL